Olá pessoal, sou o Barbeiro Barbosa e hoje trago mais um vídeo para você, ao qual iremos estar falando sobre acabamento do corte, o famoso pezinho, onde muitas pessoas têm dúvida, onde muitas pessoas têm dificuldade, principalmente quando se faz esse trabalho com a navalha. E hoje nós estaremos executando esse trabalho e te mostrando algumas dicas que vai te ajudar muito nesse serviço. Hoje eu estou aqui com o meu amigo Matheus. Tranquilidade, Matheus? É um modelo que eu já utilizo muito nos penteados, nos freestyles. Aqui também tem um freestyles que eu fiz já tem uma semana que eu fiz esse freestyle, mas aqui é um cabelo que dá para a gente estar passando essa técnica do acabamento, onde eu estarei mostrando para vocês. Antes disso, eu quero mostrar para vocês algum tipo de navalha que eu tenho, tá bom? Eu tenho algumas navalhas, eu tenho essa navalha aqui, que ela é bem leve, ela é bem leve. Se você reparar, essa parte aqui é bem fina, então auxilia muito, principalmente na parte do bigode, entendeu? Ajuda muito por ser fina, eu consigo ter esse manuseio. Eu tenho uma navalha aqui que eu gosto muito, que eu gosto muito de usar, que é essa navalha aqui, que é show de bola. Ela tem uma maneira bem fácil de poder utilizar aqui, para colocar a navalha. Você coloca a gilete aqui, fechou. Ela é bem fácil, bem ágil. Tenho essa daqui, que muitas pessoas têm. Ela é bem pesadinha, ajuda bastante também. E eu tenho essa que muitas pessoas ficam doidas ao vê-la, que é essa navalha sem cabo. Auxilia muito em alguns traços, em alguns desenhos, mas eu utilizo todas. Hoje, para não ficar muito desproporcional, eu vou fazer, eu vou fazer com essa navalha aqui, tá bom? Com essa navalha, a navalha com cabo. A maneira correta de segurar a navalha é dessa forma aqui, com o dedo mindinho e o dedo anelar, você vai segurar ela aqui, o polegar vai vir aqui embaixo, o indicador e o polegar vai ser o que vai movimentar a navalha e o dedo médio é o que vai apoiar no cliente. Você vai apoiar o dedo médio e vai trabalhar com o dedo indicador e o polegar fazendo o movimento da navalha, sendo que o anelar e o dedo mindinho é o que vai segurar a navalha. Beleza? Então vamos ao que interessa, vamos ao trabalho. Muitas pessoas também perguntam a respeito da gilete. Eu gosto de trabalhar com a Y, nada contra as outras linhas, as outras marcas. É uma que eu me adaptei bem, tá bom? Muitas pessoas quebram a ponta também, eu só divido ela no meio só, eu não chego a quebrar a ponta, eu acho que não há necessidade, tá bom? De tudo isso. Então pessoal, com a gilete inteira, ela se encaixa assim e fechou, encaixou, tá bom? A gente vai utilizar um pouco de shave aqui para poder estar deslizando melhor a lâmina, preparando aqui a parte do cliente. Vamos começar pela parte mais difícil que tem, que muitas pessoas têm dúvidas, que é a parte do lado esquerdo do cliente. Principalmente quem é destra, tem muita dúvida aqui nessa parte da orelha, tá bom? Então aqui, o acabamento dele aqui em cima não se faz, ele já tem um, até tem uma pigmentação, só dou uma acertadinha aqui de leve. Normalmente aqui, ó, vai ser bem no final da sobrancelha aqui, ó. Estica com o polegar esquerdo e você vem trabalhando com a navalha bem de leve. Estica aqui pra frente e eu vou vindo, vindo pra baixo. Essa parte da orelha aqui, muita gente tem dúvida. Meu, a orelha atrapalha, o que que vamos fazer? Vamos cortar a orelha? Não, não há necessidade disso. Existe uma técnica que eu desenvolvi com o treino, com a prática, que vai auxiliar muito você. Você, com a sua navalha, você vai encaixar a sua navalha, ó, você vai encaixar a sua navalha aqui, ó. Ela vai encaixar aqui, você vai pegar ela, o encaixe é certinho aqui em cima da orelha, você vai conseguir trabalhar com a pontinha dela. Com ela em cima da orelha, você consegue trabalhar apenas com a ponta dela e fazer o acabamento. Aqui você estica. E aqui eu faço o corte, como se fosse um acabamento quadrado. Se é esse acabamento quadrado, é dessa forma. Se a gente for fazer um acabamento fino, vai ser a mesma coisa. Encaixou aqui, ó, atrás da orelha, você com a pontinha, você vai entrando mais, ó. Puxa aqui. E aqui. Encaixou aqui, ó, com a ponta. Vai pegar aqui a parte do desenho aqui. Estigo aqui com o polegar. A parte da orelha aqui, ó, estigo pra cima. Trabalho com a ponta da frente da gilete. Da gilete que está na navalha. E eu vou fazendo a curva. Ó. Entendeu, pessoal? A gente já consegue encaixar bem aqui e fazer essa curva de uma forma bem perfeita com apenas a parte de trás da lâmina. A parte de trás da orelha, que muita gente tem dificuldade, você tanto vai utilizar o polegar esquerdo pra esticar, como com o dedo indicador, você consegue empurrar a orelha um pouco pra baixo. Estica com o dedo médio pra cima, ó. E você consegue trabalhar com a ponta, com a ponta da navalha de uma forma bem tranquila, ó. Ó, tira a orelha, ó. Tira a orelha de perto, ó. Estica. Pra você ter espaço pra trabalhar. Bom? Pra você ter o espaço. Aqui, ó, você empurra a orelha pra cá, você pode descer aí tanto com a navalha reta pra baixo. A gente repara que aqui a gente entra um pouco pra dentro. Ela vem focando um pouco aqui pra dentro. Não vem tão reto assim, porque senão, quando ele ficar de perfil, vai ficar curvado. Então, pra ter um caimento legal, ó, você inclina um pouquinho assim o pescoço assim pro lado, vai esticar, ó, e vai vir descendo aqui de uma forma reta. Beleza? Deixa a parte de trás por último. Vamos pro outro lado agora. Preparando aqui com o shave pra deslizar melhor a lâmina. Melhor do que dar um banho no cliente com água. Novamente, o que é melhor não fazer aqui em cima, a gente vai só dar um capricho aqui, ó. Estica com o polegar esquerdo. Vem com a navalha bem deitada, de leve. Estica com o polegar esquerdo, agora eu vou vindo e fazer a curva, ó. Fazer dois acabamentos aqui. Se fosse o quadrado, ó, a gente ia vir aqui e acordar aqui mais ou menos nessa base aqui da orelha. Ou conforme o cliente... Gostando. Conforme o pedido do cliente. Então aqui seria um acabamento quadrado. Esse seria um acabamento quadrado. Se fosse um acabamento mais fino, nós iríamos entrar um pouco mais aqui, sendo a base a mesma que a base de início. Só iríamos dar uma ousada a mais aqui, ó. Com a ponta da frente da navalha, a gente vai fazendo esse trabalho. Com a ponta da frente, ó. Nós vamos executando esse trabalho. Sempre esticando com o polegar. O segredo é isso. É você esticar bem com o seu polegar esquerdo. Pra pele não ficar enrugada. E aí você tem uma facilidade melhor no deslize com a lâmina. Ó, estiquei. Eu tenho a pele bem esticada. Aqui, ó. Parte da orelha, novamente, que muita gente tem dúvida. Coloca a orelha pra baixo, dá uma esticada aqui, ó. Ó o espaço que você tem pra trabalhar. Entendeu? Ó o espaço. O cabelo dele não tá muito grande. Se você pega um cabelo social, que tá numa altura de 1 a 2, O ideal é você primeiro preparar com a máquina de acabamento. Aí depois você vem com a argilete. Aqui, ó. Inclina um pouco pro lado. Venho descendo. Vou pegar aqui também. Pra me auxiliar depois que eu fiz a marcação. Não sei se vocês viram aqui, uma espinha aqui, ó. Essa espinha aqui. Acabei de passar a argilete aqui e não cortou, porque eu passei a argilete bem deitada e bem de leve. Pra pegar só o fio. Entendeu? É bem de leve, ó. Ela vai passar por cima, mas não vai cortar. Agora, se você forçar, aí começa a sangrar. Porque aí corta mesmo. Então tem que ter um cuidado. Agora, pessoal, a parte aqui de trás, que muita gente, às vezes, tem dificuldade. Sai um pouco torto aqui. Fica muito tempo ali. Até pra saber a altura ideal daqui da parte de trás. Muitos cabelos já vão estar com o acabamento quase feito aqui. Mas o ideal é dois dedos abaixo da orelha aqui, ó. Dois dedos abaixo da orelha vai dar a marcação ideal aqui pra você fazer a risca. Mesmo se o cliente tiver aquelas falhas. Tem cliente que tem falha aqui. Não interessa a falha. Entendeu? Não é pra gente seguir a falha. Às vezes a falha vem até aqui e você não vai fazer a risca aqui em cima. Esquece a falha. Faz o acabamento mais ou menos dois dedos aqui, ó. Embaixo da orelha. Que vai dar a risca que é a marcação perfeita para se fazer o acabamento. Você vai colocar um pouquinho pra baixo assim a cabeça do cliente pra ficar esticado aqui. O jeito mais fácil de você fazer de prima, de primeira sem errar. Você pega aqui o centro da cabeça dele aqui, ó. Você vai fazer a marcação base. Você vai fazer a marcação base aqui, ó. No centro. Você tá vendo? Eu fiz a marcação base. Dessa marcação eu vou unir em uma ponta e depois eu volto da marcação e vou unir na outra ponta. Um exemplo. Dessa marcação eu vou vir pra essa ponta aqui. E novamente eu volto da mesma marcação do meio e eu unir com a outra ponta. Eu tenho mais facilidade pra trabalhar e fazer essa marcação mais perfeita. Isso aqui eu aprendi com um grande amigo meu. Barbeiro Tony. Se tu tivesse assistindo esse vídeo aí, Tony. Tá aí, ó. O cara que me ensinou quando eu estava iniciando no curso. Uma ação social. Ele me passou esse macete aqui da parte de trás. Então é isso, pessoal. Você viu que já ficou retinho de primeira, tá bom? Esse aí é o vídeo sobre o acabamento. Pra te auxiliar bastante. Estica a pele pra baixo e você passa ao contrário. Pra atirar um pouco mais. Você consegue limpar um pouco mais essa área. E vai dar uma ênfase a mais no acabamento do seu cliente. Fora que vai durar bem mais. Porque você está tirando contra o pelo. Lembrando que esse trabalho vai ser sempre feito depois de você passar a navalha a favor do pelo. Sempre vai ser a favor. Se você quiser limpar mais, depois que você passar a favor, você passa a contra. Assim, também, do outro lado aqui, ó. Você vai esticar bem. E aí você vai passar a contra. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Espero que vocês tenham gostado. Espero que esse vídeo possa ter ajudado vocês. Tá bom? Você que está começando, ousadia, coragem. Tá bom? Sem medo. Esse macete que eu passei aqui da parte da orelha, de encaixar a navalha ali certinho. Isso vai te ajudar muito. Mas que você continue focado no seu objetivo. Não tenha medo de fazer esse trabalho. Como eu falei a respeito da parte da orelha, que muitas pessoas têm medo. Muitas pessoas ficam ali meio travado na hora de fazer. Dá uma esticadinha na orelha. Tenha ousadia. Faça a curva com perfeição. Sempre com perfeição. E o seu trabalho vai sair sensacional. Uma coisa que muita gente erra. Faz o corte perfeito. Às vezes demora um pouco mais no corte. Chega na hora do acabamento. De finalizar o corte. De realmente fazer com que o corte saia dali perfeito. Quer fazer o acabamento com pressa. Acaba fazendo rápido. E o que acontece? Acaba falhando no acabamento. E um acabamento falhado. Um acabamento torto. Um acabamento que vem a estar com alguma imperfeição. Qualquer pessoa que consegue notar esse erro. Qualquer pessoa consegue notar. Então capriche na hora do acabamento. Principalmente você que está começando. Que às vezes você vê que o seu corte ainda não está 100%. Na hora do acabamento tenha paciência. Respire fundo. E capriche. Para que o seu corte venha a sair perfeito. Tá bom? Mais uma dica nossa. Mais uma dica do Barbeiro Barbosa. Espero que essa dica possa ter te ajudado. Que você venha a curtir o nosso vídeo aqui. Compartilhe com um amigo de vocês. Nos ajude a estar divulgando esse vídeo. Para ajudar outras pessoas. Tamo junto. E até a próxima.